São as flores do meu lugar. Agora que não estás, rego eu o teu jardim. Lembram-se desta música? Uma música muito gira, muito gira, muito gira, que nos deu o último lugar. Na Eurovision Lisbon. Mas, sinceramente, por aquilo que eu vou lendo, mesmo entre os estrangeiros, foi uma música que causou um impacto muito profundo e positivo em muito boa gente. Por isso, não foi assim tão mal. E, afinal de contas, era uma final. Não foi o último lugar. Ficaram os outros da semifinal para trás. Por isso, era adquirido, porque foi a vitória de Salvador Sobral. Grande Salvador Sobral. Mas a Cláudia Pascual cantou muito bem com a Isaura. E foi um momento muito bonito, muito intimista, que tivemos em Lisboa a representar-nos. E ela está de volta. Quer mais. Quer melhor. Também querer ir. Mas, depois de um último lugar, quem é que não quer fazer melhor? Bá. Nasci Maria. Estou percebendo muito bem as Cláudias Maria. Será que é Maria Mãe de Jesus ou algo assim do género? Não sei. Não faço a mínima ideia. Ou Maria, porque és portuguesa e é o nome típico português. Vamos descobrir? Bora lá. Pode ir Pascual. Pronto. Nasci Maria. Há quem diga que é das favoritas lá fora. E, aqui por Portugal, é uma relação de amor. Ódio para algumas pessoas. Não faço a mínima ideia. Vou ouvir pela primeira vez. E, vamos. Pascual. Chameu-te o gato. Ó mãe, o que posso eu ser? Se o meu caminho está telhado. O meu nome não é Maria, mas para Maria nasci mulher. É Maria. Nasci Maria. Nasci Maria. Nasci mulher. Nasci Maria. Nasci Maria. Nasci Maria. Nasci Maria. Tantas vozes que nos gritam. O que a mulher tem que ser. Honrada a casada amada. Mal acaba de nascer. Ok. Já percebi uma metade para isto. Nasci Maria. Até quero ser honrada. Não me terem já a vida. Quem me der até tringalha. Quem me der até tringalha. O que é isto? Nossa! Ok. Isso é muito Cláudia Pascual. Ela é muito alternativa. É muito à frente. É muito inoferente. E eu uso elementos tipicamente portugueses de folclore, de fado, misturado. Eu diria que é o Conan Osiris no feminino. Multicolor. Música Fai, é Maria! Música Música Psyco! Agora voltou ao início da música. Exatamente assim que começou. Ok, agora perceba porque é que isto é... Amado e odiado para algumas pessoas. Tem aqui um saborzinho agridoce. É bom porque o que é diferente é bom. E normalmente as coisas estranhas funcionam na neurovisão. Às vezes para muito bem, outras vezes para muito mal. Por exemplo, eu achava que o Conan Osiris ia ser um sucesso e muita gente achava a neurovisão e foi um fiasco. Porém, foi marcante e toda a gente se lembra dele. Disse que ninguém pode negar e às vezes é bom. Eu gosto do diferente, eu gosto do arriscado, gosto do arrojado. E esta música vai estar na final, quase certeza absoluta. E vai competir, penso eu, por um lugar cimeiro da classificação. Se vai ganhar sinceramente não sei. Não faço a mínima ideia. Mas tem qualidades para isso. Musicalmente acho rico. E acho que é a Cláudia Pascoal. Tem algum público, tem pessoas que gostam dela. Vocalmente claro que é excelente. Foi uma das melhores vencedoras de todos os tempos do The Voice em Portugal. E pronto. E pronto. É isto. O que é que vocês acham? Acham que sim? Acham que não? Escrevam-nos nos comentários e mais. E já sabem, não se esqueçam de colocar um mega like e subscrever o meu canal. E estar aí desse lado para ver as outras atuações comigo e reagir também e comentar. Até lá. Tchau, tchau.